Quer um home office tranquilo? Sem barulho de construção atrapalhando? Levei 49 anos pra fazer isso, mas finalmente tô fazendo. Morando nesse lugar, eu consigo trabalhar na floresta. Aprenda com eles a como se isolar na natureza. Eu tava imaginando uma cabana de barro, mas acabou sendo uma verdadeira obra-prima. Que demais! Construções Remotas. Nova temporada. Estreia segunda, 12 de julho, às 8h30 da noite, no Discovery. Tchau.